Bem-vindo ao Beyond the Cave. Eu trabalho a saúde. No sentido assim, como eu atinjo a saúde. Mas não como eu consigo vender saúde enquanto serviço. O médico não é treinado pra vender serviço. Não é. Hoje em dia o TikTok tá ajudando muito o médico a vender serviço. Outra discussão por outro momento. Olha o CRM. A veterinária tá indo atender na casa do cliente. Ela vai lá na casa da pessoa atender o cachorro. Isso não existia mais. Home care do dog. Não, isso não existia. E hoje começou a existir. Você, por exemplo, assim, vamos botar um pouco de pimenta. Você vai falar pra pessoa, eu quero uma consulta no valor do médico. O que você acha que o médico, como é que ele vai se sentir? Você diz uma consulta no valor do médico? Eu vou lá numa consulta médica, você fala que custa 500 reais. Eu falo, você pode me dar um desconto? Alguém pede um desconto na consulta do doutor? Pede. Mas como o doutor se sente? Ah, eu acho que a gente vai diferenciar preço e valor, né, cara? É, porque quando você vai comprar um colchão, você fala pro cara, custa 4 mil, você fala pro cara, eu quero pagar 2. É, você tá precificando o intangível, né? O que eu acho legal é que é a diferença de produto e serviço. E o valor emocional em cima disso. Produto e serviço. Custa isso e eu vou resolver. Então tá bom. É, tem o lado negativo disso também, né? Esse é o lado positivo, né, do sentido positivo no ponto de vista do paciente, né? Mas tem um lado negativo, por exemplo, que é assim, ó, quando o paciente, tipo, te pergunta no final de semana, às 11 da noite, e que, tipo, que é uma coisa que o cara tá sofrendo, pode ser, cara, não é juízo de valor do problema em si. Se o problema é grave ou não é grave. Mas o fato é que aquilo causa um puta de um desconforto, um puta de um, né? É, claro. E aí o cara, tipo, né, pergunta você, meu, muitos médicos, eu diria que 90% dos médicos costumam responder isso e não cobra nada por isso, né? Então, assim, existe talvez essa forma de equilíbrio. Aí que entra o CRM. Aí que entra o CRM, exatamente. Quantos clientes você tem da sua base que ficam te mandando zap todo dia? E se você cria um negócio pra responder esses caras em até uma hora? Esse é o indicador. Esse é o indicador. Se esse negócio, se esse segmento do seu negócio é grande, se você tem uma base de clientes, vou falar em números pequenos, com 100 clientes, 30 clientes te chamam pelo zap, você tem que prestar atenção nesse faturamento aí, você tá perdendo. Além disso, você vai passar a dormir mais, né? Porque você vai ter uma pessoa pra atender aquilo ali, a sua vida vai melhorar, você vai conseguir analisar o gráfico que você vai me dar. E você está resolvendo um problema. Essa é uma loucura, porque o bom serviço resolve um problema. Deixa eu ser o advogado diabo nessa discussão aí, desculpa. Seja. Pronto. Não, 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 porque existe uma questão na medicina que é o tal do sacerdócio. Capite? Então assim, existe uma baita dificuldade, eu diria que até psicológica, acima de ser uma dificuldade técnica e ensinada, que é essa confusão do sacerdócio e da profissão. O médico, ele é antes de tudo um profissional e ele é cobrado por isso. Mas aí chega um momento que é a sua hora de talvez ir lá e cobrar, o cara quer virar pra você e dizer, mas calma aí, meu amigo, e o sacerdócio? E o que você vai transferir como valor? Puta o dedo num problema gigante. Eu acho que o problema maior do sacerdócio está o sacerdócio dentro do médico, nem tanto dentro do cliente. Em que sentido? O médico nem se coloca na posição de pensar isso. Está muito além dele. Eu acho engraçado... É o aprender. É o aprender. E esse sacerdócio vem numa outra época. O pai do Mago é médico, meu pai é médico, e eu ouvi meu pai falando isso pra mim com todas as letras. E é engraçado que o sacerdócio vem numa época deificada. Você precisa de Deus pra ter um sacerdote. E nessa época, da onde eles vieram, existia uma quase identificação com o médico igual a Deus numa situação de necessidade. Quando você está aqui lá. E o médico foi reificado, foi tornado algo. Uma coisa, commodity, mercado, profissional, e foi jogado assim. E vai acelerar. Nós pegamos essa mudança, aliás, um dos objetivos que nós, quando a gente aborda o assunto médico, é inclusive botar o dedo nessa mudança sintomática, cósmica, que aconteceu na profissão médica. E esse médico sai sem saber como ser um profissional. Ele sai meio no universo ainda que não está preparado. Ele não está preparado pra lidar com isso. Eu vou dar mais um argumento pra gente pensar em relação a isso, né? Da questão ao sacerdócio, né? O sacerdócio é você largar a sua vida cotidiana em função de um amor bastante específico, né? E bastante transcendente, que é o amor a Deus. Então, pega essa ideia e pensa no conceito de amor. Então, por exemplo, o médico que faz esse tipo de coisa, de doação, ou de reduzir o... Qualquer ato em função do paciente, que não o seu interesse próprio, então qualquer ato altruísta, é por amor a esta figura. Só que aí que é a questão do argumento, né? Amor é uma coisa que você só pode dar. Então, você nunca pode cobrar amor de alguém. Então, quando o cara fala pra você onde está o seu altruísmo, você educadamente fala, vai tomar no seu cu. Porque eu só posso... Ninguém cobra amor de ninguém. O amor, o altruísmo, parte do indivíduo. Eu quero ou não ser altruísta. Se você me cobrar, você vai te amerda. Simples assim. Porque, passando esse princípio, eu poderia cobrar absolutamente todo mundo em qualquer momento e falar que você não foi autorista o suficiente. Exatamente. Eu posso botar em qualquer pessoa da sociedade e falar assim, cadê sua conta de... Cadê sua conta de... Quanto você está juntando aqui nesse latifúndio? O que você está ajudando? Qual a parte que te cabe desse latifúndio? Qual é a parte que te cabe desse latifúndio? É bem objetivista, né? Eu digo mais de pragmático. Oportunista. Ah, isso, sim. Eu acho que... Perdão. Não, não, não. Eu digo a visão dele objetivista. Ah, sim. O outro lado... Utilitarista. Utilitarista. Ele está se fazendo de um certo contexto para atingir o seu próprio resultado. Essa pessoa que abusa da boa vontade. Talvez isso seja você levado ao extremo, sem a inteligência, né? Vamos pensar num cara que usa a ferramenta que o Alê desenvolve e que não tem freio, né? Vamos pensar um Raskolnikov do CRM. É um cara que, tipo, levou ao extremo... No moral. É, não tem limite, né? Não tem contrapeso. Então ele levou isso ao... É, é o cara que vai vender vermífago para o cachorro todo mês. Isso. Ao invés de vender uma vez por ano. Isso. E aí entra aquele fator sorte, né? Que a gente brinca, às vezes, do que ele está falando. Não é sorte. Sorte, eu sempre falo, é saber reconhecer a oportunidade. Você tem uma oportunidade ali. Ninguém, né? Não gosta em ninguém porque você... Exatamente. Você é o camarão que é um cara bonito e tal. Mas, pô, normalmente o cara quer aprender alguma coisa. O cara quer ver como você faz alguma coisa. É que nem você está com uma faca na mão. Você fala, você vai me matar? Fala, não, cara. Eu estou só cortando aqui minha carne que eu vou comer, velho. Calma, cara. É uma ferramenta. Tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez. Eu acho que na forma do CRM você encontra formas de fazer tudo pela primeira vez.